o tudo bem com você e com você tudo bem também hoje menos tudo certo quase certo tudo bem com você não tudo bem com você vou chamar o protetor de palhaço com você tá tudo bem tá quase então tá bom vamos ao momento mágica dos palhaços chuim chuar momento mágica tá esgotando tá esgotando nada mas aquele livrinho de mágica lá e se vira a mágica de agora chuim levitação levitação você sabe o que é levitação lógico o que é levitação evitar as coisas lá levita as coisas lá o que é você vai fazer algo você vai fazer algo levantar sem tocar as mãos o ombro penso no ar ficar suspenso no ar por exemplo pode ser um peso pesado assim como carioca por exemplo né então tá bom vamos lá atenção você de casa a mágica do chuim e do chuá levitação vamos fazer com quatro pessoas aqui quatro pessoas quatro pessoas quais os nossos amigos que não participar dessa mágica o primeiro tem rique tem rique para aqui pra cá agora o quadro de mágica com o chuim e com o chuá segundo participante chuim segundo é fumaça o macia por favor fumaça jimenez manda chamar a sandra para assistir isso a nossa diretora terceira por favor alô alô diretora vamos assistir o momento mágica terceira participação show black show black o papai noel preguiçoso que demorou mais de dois meses para chegar do rio grande do norte não pode pegar nenhuma das meninas agora quarto participante chuim o quarto é uma pessoa inédita quem será quem será ea gente gosta muito então não sou eu porque de mim vocês não gostam quem será que vai ser o quarto participante é essa pessoa que vai aparecer agora ui essa pessoa é muito querida ai boi ai boi omar venha pra cá omar vem pra cá pra não atrasar a mágica vem vocês não aprenderam né vem pra cá não não agora hoje eu trouxe um porrete não eles vão ser bonzinhos vem cá aqui aqui estão os nossos participantes não puxem a cadeira não puxem a cadeira não puxem a cadeira mágica pergunta pro diretor quantos quantos minutos nós podemos usar para fazer essa mágica pergunta para o diretor quantos minutos nós três minutos três minutos dois já diminuiu um minutos respeitando muito tempo para isso dois minutos rapidinho chuim 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 chuá dá o microfone cadê seu microfone cadê tem mais um microfone sem fio toma aqui segura aqui segura aqui cadê o outro microfone pro pro chuim daqui 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 outro microfone oi aqui chuim toma 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 chuim detalhe接 parents 5 oi emAnji e pox vai embora vai refei tentando a missão musica que você é Isso, essa é boa Música do Batman e do Robin Pra levitação Música do Batman e do Robin Música do... Mais Atenção Atenção A primeira cadeira vai descendo Segura, segura, segura Segunda cadeira Segunda cadeira No momento levitação Do programa do jacaré Momento levitação Uma calma, muita calma Música do Batman e do Robin Atenção, segura, segura Agora a quarta cadeira E a última Segura, segura, segura Segura, segura Segura a fumaça Segura, segura Segura Sandra, despedido Eu preciso contar um segredo pra você Eu preciso contar um segredo pra você O fumaça não aguentou o tranco O fumaça não aguentou o tranco Ai, 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 ai Tá bom, vamos fazer o seguinte Giro, daqui a pouquinho A gente volta trazendo muito mais Programa do jacaré Programa do jacaré Esse é o melhor programa das tardes brasileiras Segura aí, Brasil E aí, ai, 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 ai campo